A Horta Comunitária da Vila Paraíso foi iniciada no último final de semana. Alguns canteiros já estão praticamente prontos e receberam sementes. O plantio é totalmente orgânico, ou seja, sem uso de agrotóxicos. A ideia da Horta Comunitária da Vila Paraíso é fruto de parceria entre Fundação Banco do Brasil, Fundação Maurício Vanini e outras entidades. A Fundação Maurício Vanini, que é de Caxias, fez o primeiro contato com os moradores. O projeto da Horta Urbana é realizado em áreas residenciais do Programa de Moradias Populares Minha Casa Minha Vida, como a Vila Paraíso. A iniciativa existe em outros estados brasileiros. Os alimentos que serão produzidos na Horta Urbana serão divididos entre os próprios moradores. Inicialmente, a produção é apenas de subsistência. As famílias estão animadas com a iniciativa e se esforçam para aprender as técnicas de manejo do solo e de cultivo de alimentos. Plantamos cebolinha, salsinha, couve, alface, cenoura, coentro e rabanete. Geraldo Neto e Cecel Chaves, do Instituto Polis de São Paulo, são os responsáveis por repassar as orientações técnicas aos moradores. Tem uma proposta de ser tanto educativa, pedagógica, trabalhar com a educação ambiental, como também tem uma proposta de trabalhar a segurança alimentar também, para aumentar, melhorar a alimentação da comunidade. E também existe a possibilidade de gerar renda também. As pessoas, às vezes, no seu histórico já tem uma raiz rural, já traz um conhecimento. Então, ele fica muito feliz, ele se identifica com isso, ele vê a possibilidade de estar se alimentando melhor, de estar trazendo uma alimentação mais saudável para os seus filhos.